Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, já não sei o que estou descomando. Olá, pessoal. Próxima questão da Escola Naval. Essa questão aqui, ela é a primeira vez que eu vejo nas provas da Escola Naval. O que é a questão, professor? Vamos a ela. Você tem um texto aqui, não é isso? Aliás, você tem, na verdade, cinco fragmentos de textos onde você vai atribuir títulos a eles, não é isso? Para isso, ela quer o quê? Que você entenda o contexto de cada um. Para a gente ganhar tempo aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente já vai no gabarito, não é isso? E eu explico ao contrário. Através do gabarito, a gente vai colocar os títulos ali. Então, olha só. Chained the meaning of existing words. Mudando o significado das palavras existentes. Criando do nada, desde o início. Fusão, olha lá, das palavras existentes, ou fusão, ou compound existing words, ou palavras que existem, que são compostas, né? Cortando ou recortando e truncando as palavras. E erros em palavras. Você já viu que o texto vai falar das palavras em inglês. Não é isso? Então, vamos aqui para a letra A, que é o nosso gabarito. O gabarito vai ser, olha lá, a letra A. Eu estou explicando uma por uma aqui. Então, vamos lá. Na letra A, agora eu vou para cá. Letra A, o melhor título vai ser o número 2. Por quê? Creation from scratch. Isso é uma expressão que vai dizer que você cria do zero, né? Isso a partir de uma situação. Então, lembrando você, o tipo da questão. A número 1 vai ser a número 2. Ou seja, o primeiro texto, eu vou ter o título como creation from scratch. Então, vamos para o primeiro texto. Várias das novas palavras que são acrescentadas ao lexo crescente da língua inglesa são criadas de repente. É aquilo que eu falei. Então, o gancho para aquele título é criado do nada. Ou seja, elas são criadas de repente as palavras, né? Lembrando a você que inglês é uma língua viva. Ela está sempre aí presente, se modernizando. Por quê? Economia, tecnologia, medicina e vai por aí afora. A própria questão bélica, né? And often have little or no etimological pedigree. E sempre, né? Olha lá. Often have little e sempre elas têm pouco pedigree etimológico. Ou seja, não há explicação para essas palavras. A good example is the word dog. Um bom exemplo é a palavra dog, cachorro. Etimologicamente, unrelated to any other known world. Ela não está ligada a nenhuma outra qualquer palavra. O que é, olha lá. Witch in the late middle ages. No qual, na Idade Média, suddenly and mysteriously displays on the old English word hounds. Lá, na Idade Média, a palavra dog tomou lugar da palavra, quer dizer, saiu de nada, olha lá. Da palavra hounds, or hounds. Witch had served for centuries. Então, ela pulou de hounds para dog. E aí, hounds e hounds eram usados por muitos séculos. De repente, passou a ser dog. Ou seja, foi criada do nada. Então, o melhor título aí, na verdade, é o número 2. Criação do nada. De repente. A 4, ok? Truncation or clipping. Vai para a segunda citação. O que é creation or clipping? Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, vamos lá. 4. Truncation. Perdão. É truncar a palavra, né? Dividir. Ou então, você vai lá picotar a palavra. Então, vamos aqui, pessoal. Vai ser, na verdade, o texto número 2. Some words are written simply as shortened forms of longer words. Algumas palavras, simplesmente, são encurtadas, né? Elas são simplificadas de palavras mais longas. Por isso que ele está dizendo truncar, né? Você vai picotar a palavra. Por exemplo, olha lá. Exam, gym, lab. Gym vem de gymnastic, não é isso? Vets vem de veterinária, o veterinário. Phone vem de telefone. Burger vem de hambúrguer. Are some obvious. São palavras óbvias e bem usadas, não é isso? Talvez menos óbvias é a derivação das palavras, como, por exemplo, goodbye. Que vai ter, olha lá. Que vai ser, ela foi criada a partir do God be with you, ou seja, Deus esteja com você, e hello, que é a short form of old English for the whole be though. Though é vós, ou seja, hello, antigamente falava-se whole be though, que é vosso. Então, vamos lá. São palavras, né? Olha lá, número 4. São palavras que foram encurtadas. Elas foram o quê? Elas foram reduzidas de outras longas. Então, o melhor título seria a número 4 para a número 2. E é o título para terceira citação, terceiro paráfro, é a número 3. Fusion or compound existing words. Olha lá, fusão ou palavras compostas existentes. Então, vamos lá, pessoal. A número 3. Like many languages, English allows the formation of words by joining together shorter words. Como outras várias línguas, o inglês permite a fusão de palavras curtas, umas com as outras. Como, por exemplo, airport, que é air é uma, port é outra. Seashore, se é uma coisa, shore é outra. Far place, etc. The concatenation of words, a concatenação das palavras em inglês, may even allow, né? Você concatenar, a concatenação das palavras em inglês, pode até mesmo permitir significados diferentes, dependendo da ordem da combinação. Como, por exemplo, house, boat, boat, house, case, book, bookcase, etc. Então, a número 3 é a própria 3. Então, vamos lá, fusão das palavras. O parágrafo 4 vai ser o título 1. Change the meaning of existing words. Mudando o significado da palavra existente. Então, vamos lá para a citação de número 4. O parágrafo de número 4. The drift of words meaning over time often arises. Então, vamos lá. The drift of words. A separação do significado das palavras. Over time often arises. Durante o tempo sempre vai acontecer. Often, but not always due to catacresis. E não devido, nem sempre devido, a catacresis em português. By some estimates, over half of all words adopted into English. Estimando-se, over half of all words, um pouquinho acima da metade de todas as palavras adaptadas no inglês que vêm do latim, mudaram seu significado de alguma forma durante o tempo. De forma até drástica. Como, por exemplo, smart originally meant sharp. Smart originalmente significava sharp, aguçado. Cutting or painful. A more modern example is the changing meaning. Olha lá. Um exemplo mais moderno é a mudança em significado. De gay from married to homosexual. Gay significava casamento, ou seja, married, bom, né? Alguma coisa alegre para homossexual. And in some circles of more recent years, to stupid or bad. Em alguns círculos até, como estúpido ou algo ruim. Então, a quatro está ligada aqui na letra A, a número um. Change the meaning, ou seja, a mudança de palavras que já existem. E, finalmente, a cinco vai completar a cinco, que é erros. Vamos lá. O melhor título aqui seria erros. New words may arise due to mis-hearings. Olha que interessante. Os erros vêm a partir de ouvir errado a palavra, né? Olha lá. Ou de ler a palavra errado, de acordo com o dicionário Oxford. There are, at least, há pelo menos 350 palavras no inglês, né? Em dicionários. A maioria delas, thankfully, quite obscure, quase que obscuras, that all their existence purely to typos. Que elas existem, ou devem à existência delas, devidamente ou puramente a erros de digitação ou de datilografia na época, não é isso? E também de você entender, ou das mesmices, né? Como, por exemplo, shamefaced from the original, shamefast. Então, ouviu-se errado, escreveu errado, ele passou a ser shamefaced, que vem do shamefast. Penthouse from the pentest. Sweetheart from the sweet heart. Buttonroller from the bolt and hold. e vai por aí afora. Então, são erros de palavras que tornam palavras em inglês. Estão aí os cinco títulos adequados aos cinco textos colocados pela banca da prova da escola naval. Então, agora eu vou explicar uma por uma aqui. Vamos lá. Questão 29. Pede para encaixar os cinco títulos de acordo com cada parágrafo do texto. A ordem correta é... Dois. O primeiro. Creation from scratch. A dica está na expressão. Já falei. Created out of the blue. Isso significa que muitas das palavras da língua inglesa são criadas do nada. Ou melhor, do ponto zero, que é a mesma ideia do título. Do título aqui. Creation from scratch. O quatro vai ser o segundo lá. Truncation or clipping. O que significa um truncamento ou corte, respectivamente. O parágrafo informa que algumas palavras são reduzidas ou cortadas das formas originais mais longas. O três, que vai ser o próprio texto... Três. O parágrafo três. Fusion or compound existing words. Isso quer dizer fundir ou juntar as palavras já existentes. O texto informa que o inglês permite que algumas palavras sejam agrupadas para formar outras com significados diferentes. E o um vai para o parágrafo quatro. Change the meaning of existing words. Mudando o significado das palavras já existentes. Segundo o parágrafo, as palavras vão mudando o sentido de seu significado original ao longo do tempo. E a cinco, também vai para o parágrafo cinco. Erros. O texto nos coloca que as novas palavras surgem a partir de erros cometidos. Como, por exemplo, ao digitá-las ou interpretá-las. Então, o gabarito vai ser a letra A. Vamos lá, pessoal. Como eu já coloquei aqui, letra A para você. Está aqui a explicação. Uma questão extensa, mas nada que você não possa resolver. Vejo você na próxima questão da Escola Naval 2015. Até lá. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vamos. Seguem os dois comandos.